Foda o play. Bom, você aí que tá assistindo esse vídeo e você tem uma Ram Classic, ou uma Ram 1500, uma Raybell, olha aqui ó, difusor de escapamento plug and play, cara, juro pra vocês, dois parafusos, um parafuso na abraçadeira aqui e um parafuso na abraçadeira aqui, da Ram 1500 é quatro parafusos, dois do lado de cá e dois do lado de cá, olha aqui essa peça plug and play, ó, essa é a peça original, você arranca original e substitui, essa aqui é da Ram 1500 que tá com a peça original, dá uma olhada aqui, presta aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, isso aqui ó, uma Ram Classic, tá aqui ó, difusor plug and play, como que fica a instalação dessa peça aqui, dá uma olhada, olha que coisa linda, ó, peça plug and play, a gente envia pra todo o Brasil, só tira essa abraçadeira aqui, pendura essa borracha, essa outra abraçadeira, pendura a borracha aqui e o fio ligado até na bateria, então vamos ver como é que ficou o ronco, ó, vou fazer uma partida remota nela aqui. Tchau, tchau.